Olá, paixões! Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu me chamo nesse carolinho. E bom, paixões, no vídeo de hoje é um vídeo tão esperado por vocês. Um monte de vocês tá me pegando lá no Instagram, né? E eu sempre tô falando, bom, paixões, eu vou estar fazendo um tour da casa atualizada. Enfim, paixões, esse momento chegou. Vou fazer o tour da casa atualizada. O que que a gente comprou, o que que a gente não comprou, o que que a gente pretende modificar lá, o que que a gente não vai modificar, o que que a gente já modificou. Vou estar mostrando tudo, tudo, tudo pra vocês com detalhe. Vou estar explicando pra vocês também em detalhe. Eu não estou lá, como vocês podem ver, estou aqui na minha mãe, né? Então, por isso que eu já estou fazendo esse início desse vídeo aqui, né? Quando chegar em casa, eu vou estar mostrando cada canto, o que que a gente vai fazer com ele. Então, vai fazer, bom, paixões, detalhe. Primeiro vai ser esse vídeo aqui do tour, depois vai sair o vídeo da faxina, tá? Tanto é que eu estou gravando tudo no mesmo dia, tá? Então, é isso, paixões. Espero que vocês gostem desse vídeo. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, corre, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, comenta se você achar o vídeo. Compartilha com todo mundo. Segue o Cláudio lá no Instagram, vai estar passando a tela de vocês no link da descrição também. Detalhe, vai sair vídeo toda segunda, quarta, sexta, às sete horas da noite, tá? Exceto paixões terça e quinta. Mas pode ser que saia, sim, por conta do vídeo bônus que a gente for soltar, enfim. Tá? Então, é muito importante seguir eu e o Cláudio lá no Instagram, que a gente sempre avisa lá quando vai sair vídeo e quando não vai. Tá? Detalhe, vai sair vídeo também sábado e domingo, tá? Mas o horário ainda a gente não tem, tá bom? Então, é isso, paixões. Espero que vocês gostem desse tour, espero que vocês gostem desse vídeo. Um beijo grande, até quando chegar lá em casa. Fui! Fui, paixões. Já vou começar o tour pelo quarto, né, que eu e o Cláudio dormem. Bom, como vocês podem ver? O que que modificou aqui? A pintura, né, que vocês viram que tava com outra pintura. Pintura antiga, então a gente resolveu pintar aqui de cinza. A mesma cor do quarto gamer, né, colocamos nas câmeras ali, fica ali. Ficava aqui, o guarda-roupa, eu acho que vocês lembram o primeiro tour, o guarda-roupa, vou até ficar aqui pra vocês verem melhor. O guarda-roupa ficava aqui. E aí, como a gente, o Cláudio decidiu colocar a televisão da sala pra cá. Então, é por isso que a gente foi e colocou, tirou o guarda-roupa daqui, colocou pra cá. E aí ficou só ali as câmeras e tal, essas coisas aqui ainda vai sair. Só vai ficar aqui mesmo o ventilador. Né, aquele negócio vai ficar, esse aqui também, mas eu não vou dar muito spoiler. A gente ainda vai modificar aqui essas baguncinhas que fica a nossa cama. Óbvio, né, tá, a televisão fica aqui. Né, não vai sair do lugar, vai ficar aqui também. O guarda-roupa também vai ficar aqui. Né, agora eu vou virar a câmera e vou falar mais um pouquinho com vocês. Pachões, vou falar agora aqui com vocês. É, a Vanessa, como assim é, o que que, o porquê que ele vai modificar? Gente, aqui no quarto, como vocês viram, o jeito que eu mostrei pra vocês tá perfeito. A gente já tá com o colchão, como vocês viram, a televisão aqui no quarto. Mas, gente, essas bagunças daqui de baixo, daqui do chão, a gente vai ter que tirar. Porque a gente vai ver o que que vai fazer e tal. Talvez a gente vai colocar alguma mesinha, alguma coisa que a gente não sabe ainda. Né, porque os perfumes não podem ficar na caixa, né. Ou porque de tanto ficar tirando pra limpar, pode quebrar. Né, então, pra não acontecer isso, a gente vai modificar isso ainda. Né, aqui também, a gente ainda... Vou até mostrar aqui pra vocês, assim, não vou nem virar a câmera aqui. A gente ainda pretende colocar algum quadro, alguma coisa assim. Né, algum versículo da Bíblia, a gente ainda não sabe, né. Mas é isso, gente. O quarto não tem mais o que modificar. É só essas coisinhas mesmo. Pode ir aqui do chão e o quadro e tal. Pode ser que a gente modifique mais alguma coisa, mas ao decorrer, né. Do tempo que a gente for modificando, a gente vai tá gravando pra vocês, tá. Agora eu vou lá pro outro quarto, pro quarto gamer. Depois eu vou indo pros outros contos pra vocês verem. Bom, paixões, voltei aqui. Bom, paixões, eu não vou ficar gritando muito, né. Também não vou falar baixo. Porque, uma, já tá bem tarde já. Sempre fazendo muito horror, muita gritaria, né. E o outro, porque o Claudio também tá dormindo. Né, porque... Hoje ele vai trabalhar, né. Já é outro dia, já é meia-noite. Meia-noite 33. Então, por isso que eu não vou ficar gritando muito. Porque também já tem pessoas dormindo, enfim. Tá. Mas eu vou procurar falar um pouco mais alto pra vocês entenderem melhor. Tá, vou ser mais breve possível e explicar direitinho pra vocês. Tá bom? Então, agora eu vou virar a câmera. Tá, e vou mostrar pra vocês aqui como que tá o quarto gamer. E se a gente vai fazer alguma modificação e tal. E aí, ao decorrer do vídeo, eu vou mostrando a sala, tal, 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 tá bom? Então, é isso, paixões. Agora eu vou virar a câmera. Fique aí com o tour. Bom, paixões. Eu vou começar a mostrar, depois que eu mostrei outro quarto aqui pra vocês, que é o Claudio. Agora eu vou começar a mostrar aqui pra vocês o banheiro. Bom, paixões, aqui o banheiro a gente ainda pretende fazer alguma modificação. Né? Aqui e tal. Lá dentro do box também. E aqui também o box também pretende fazer modificação. Né? O teto, o Claudio já pintou, como vocês podem ver. Né? Então, o banheiro não mudou nada desde a vez que eu fui fazer o vlog pra vocês. Ainda não mudou. Mas a gente ainda pretende mudar bastante coisa aqui também. Né? Agora eu vou mostrar pra vocês a corzinha. Eu já tô aqui, então eu já vou mostrar. Bom, paixões, a corzinha tá do mesmo também, do mesmo jeito que vocês viram da última vez que eu fiz o vlog, o tour, né? A gente ainda pretende modificar também o teto só, que não tem mais nada pra gente modificar. Né? Eu não sei a cortina que a gente vai trocar ainda. Não é não agora, mas a gente vai trocar. O teto ainda falta pintar aqui em lambaderia. Né? É... Detalhe, eu não vou ficar mostrando muita lambaderia, gente, porque não tem o que mostrar. Que a gente não vai modificar nada. Né? A corzinha, então, como vocês podem ver, tá do mesmo, tá do jeito que vocês viram. Só a única coisa que a gente vai modificar mesmo é o teto e provavelmente a cortina. Né? Que a gente ainda não prende, a gente não vai modificar ainda. Então, ainda não há necessidade, no momento não há necessidade de modificar aqui. Quem sabe mais pra frente, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o quarto gamer. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Assim. Então, agora vamos comigo para o quarto gamer. Bom, paixões, como vocês podem ver, já estou entrando aqui no quarto gamer. Vou mostrar pra vocês passo a passo tudo que a gente pretende fazer aqui. Deixa eu fechar aqui a janela por causa do barulho de lá de fora. Bom, paixões, enfim. Enfim, aqui, como vocês podem ver, o Claudio colocou o arsoft dele, tá? Detalhe, gente. Como eu estou falando já, tu... Já falei, vou repetir. Aqui é uma arsoft, tá? Quem é seguidor, quem é inscrito novo aqui no canal. Os antigos já sabem, mas quem é novo não é arma de verdade. É uma arsoft, tá bom? Quem não sabe o que que é isso, é só pesquisar no Google ou aqui no YouTube e fala, tá? Mas não é nada de verdade, só pedir. Bom, o Claudio colocou a prateleira ali com esses bonequinhos. Ele já tinha na outra casa, que eu acho que muitos de vocês lembram, né? Coloquei a cortina aqui e tal. Aqui ainda falta o que as modificações que ele pretende fazer. Ah, detalhe, o Claudio pintou esse teto aqui. O de lá do banheiro, como eu sei pra vocês. E o de lá do outro quarto também, tá? Aqui ainda falta nós colocar a mesinha, né? Pro computador. O Claudio improvisou isso daqui pro computador não ficar no chão. A cadeira também falta, que a gente vai colocar. E outra, esse negócio que tá aqui, em cima da sapateira, é pro futuro monitor que o Claudio vai montar. Que o Claudio já falou em alguns vídeos, mas eu vou conversar com ele pra quem quiser. Que ele explica melhor. Deixa nos comentários aí do vídeo, que eu vou tá vendo. Vou tá dando um coraçãozinho e vou tá falando pra ele explicar pra vocês. Ali também a tela do futuro computador e tal, né? Enfim, detalhe, paixões. Aquele pipa ali também da Minnie, que o Claudio falou que ia empinar. Eu falei que não, ele comprou pra empinar. Mas eu falei, não, deixa aí que é da Minnie. Da Minnie não, do Mickey, na verdade, né? E aí ele colocou esses enfeites, esses quadros no enfeite, gente. Esses quadros, esses pipas que ele comprou, que ele ia empinar também. Acabou não empinando, deixou aí de enfeite. Esses bonequinhos, vocês lembram que ele tinha lá na outra casa, né? Então não é nada novo. Só a prateleira que ele colocou, né? Como vocês viram. Isso aqui tem a ver com a GoPro. Então aqui ele não pretende fazer mais nenhuma modificação. Ele falou que não vai fazer mais nenhuma. Ali ele falou sim que não sabe se vai colocar alguma coisa aqui. Provavelmente sim, provavelmente não. Aqui ele falou que também não sabe se vai pôr mais alguma coisa. Aqui ele falou sim que também, provavelmente, gente, não sabe se vai pôr alguma coisa, tá? Então, ah, outra coisa. Ele colocou esses, é... As máscaras, né? Que ele já tinha também. Aqui, né? Ele também falou que provavelmente vai colocar alguma coisa aqui. Ele ainda não sabe o que, tá? Detalhe, paixões. Como, na verdade, era pra ser todas as paredes cinza, né? Era pra ser todas as paredes aqui, tudo dessa mesma cor. Mas o que que aconteceu? Deixa eu virar aqui a câmera que eu vou falar com vocês. O que que aconteceu com a chance? Como aqui é um quarto gamer, né? De início, eu falo antes que eu tinha essa ideia de colocar tudo cinza. Só que aí, como aqui é o quarto gamer, Cláudio falou, amor, como é o quarto gamer, tem que ser mais chamativo, tem que ser, tipo, mais, né? Da hora, tal. E aí, por esse motivo que ele pintou essa parede aqui de azul, né? Essa daqui e essa daqui de azul, o restante de cinza, né? Pra dar mais destaque. Agora eu vou voltar a mostrar aqui pra vocês. Só virei aqui pra explicar pra vocês mesmo. Aqui o ferro, tal, como vocês estão vendo. Esse ferro aqui, gente, provavelmente eu vou colocar lá dentro. Porque ainda tem umas coisas que ainda a gente vai eliminar. Porque, como vocês podem ver, a gente já eliminou bastante caixa. Quando a gente se mudou pra cá, que o primeiro tour que eu fiz, né? Que o Cláudio tava comigo, tal, que ele tava me ajudando a explicar pra vocês, enfim. As caixas que vocês lembram, tal, acho que tava mais ou menos até aqui. E, ah, gente, detalhe. Quem não viu o vídeo do eu organizando aqui o quarto gamer, jogando muita coisa fora, tá aqui no canal. Tá? Então, vai aí. Pausa esse vídeo, vai assistir o outro. E aí, depois, vocês voltam pra assistir esse, tá? E essas caixas aqui, a gente vai eliminar, tá? Ainda tem muitas coisas que a gente tá pra jogar fora. Menos essa caixa, a gente não vai eliminar. Esse colchão também, não. Minha coisa de esmalte, não. E nem aquele coisa de tapete, tal, as coisas que eu ponho de chão. E o trepé também não vai eliminar, né, gente? Acho que... Ah, gente, detalhe. O tapete, por enquanto, vai ficar aqui provisório. Porque, como ainda tem algumas bagunças que ficava aqui, a gente colocou pra lá. Pra não ficar muita coisa aqui bagunçada, né? Então, esse negócio aqui ficava lá no... Acho que vocês lembram, quando a gente fez o tour. Esse negócio ficava lá no... Na sala, né? Segurando a televisão, que agora hoje em dia tá lá na... No outro quarto. Né? Então, a gente colocou algumas bagunças, tal. Ali, aquele pipa, aquelas linhas, tem a ver com o Cláudio, tal. Então, paixões, o quarto gamer ficou desse jeito, por enquanto. A gente... A gente, eu falo entre aspas, gente. Porque eu não entendo essas coisas de modificação de quarto gamer. Quem entende mais é o Cláudio, né? Mas, enfim... Ele ainda vai fazer mais algumas modificações, que nem eu falei pra vocês, tal. Né? Então, conforme a gente for fazendo... Deixa eu virar aqui. Bom, paixões. Conforme a gente for fazendo modificações aqui no quarto gamer e no outro cômodo, a gente vai estar gravando pra vocês, tá? Então, não se preocupem que a gente não vai fazer a modificação. Eu esqueci de avisar vocês. Como de compartilhar com vocês cada passo aí que a gente vai dando. Então, paixões, agora eu vou lá pra sala, que é o último cômodo, né? Que eu vou mostrar pra vocês. E aí, já finalizo o vídeo lá, conversa um pouquinho com vocês e já finalizo. Então, paixões, agora eu vou pausar aqui e aí só vou voltar quando estiver lá na sala. Bom, paixões, voltei aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês lá o último cômodo, né? Óbvio, a sala. Vou mostrar pra vocês como que tá. Quais as notificações que a gente vai fazer. E lá eu já finalizo o vídeo. Então, paixões, agora eu vou virar a câmera. Então, fique aí com tudo como está a sala. Bom, paixões, eu vou saindo aqui do quarto gamer. E já vamos diretamente para a sala. A sala está desse jeito. Né? Como vocês podem ver. Agora eu vou de lá que eu vou falar um pouquinho com vocês. Bom, paixões, a gente... A única coisa que eu modifiquei. Coloquei essa curtinha, tirei a outra que tava aqui. Coloquei no outro quarto, coloquei essa daqui. Né? Painel e tal. A gente ainda pretende colocar algum quadro, alguma coisa aqui. Ou comprar as frases parecidas. Não do mesmo modelo... Do mesmo jeito, mas de outro modelo. Pra colocar aqui e aqui. Então, a gente não sabe, tá? Aqui dali é lixo. Que eu vou colocar pra cá daqui a pouco. Enfim. Então, aqui ficou desse jeito. A mesinha de centro é conjunto com o painel e o rack. Né? Sofá de canto. Bom, paixões. Como vocês podem ver, a gente fez a mesma pegada que a gente fez no outro quarto. Gamer e no outro quarto que o Cláudio dorme. A gente colocou aqui cinza, aqui cinza. Aqui cinza. E aqui de outra cor. Mas só que tem um detalhe, paixões. É... Ah, outra coisa. Como eu falei pra vocês, o Cláudio já pintou o teto, como vocês viram. É... Outra coisa também, gente. A gente não vai comprar mesa. Né? Que eu não... Vou virar aqui. Bom, gente. A gente não vai comprar mesa. A gente não vai necessitar de comprar mesa e tal. Então, no lugar da mesa. Né? Que seria... A mesa seria aqui. A gente vai comprar alguma coisa pra colocar aqui um puff. Alguma coisa assim. Né? Pra colocar aqui. Ou, de repente, alguma visita chegar a sentar. Né? Ou... Também até mesmo pra gente ficar sentada aqui e tal. Então, a gente ainda vai ver o que que vai pôr aqui. Então, não vai ser a mesa. Vai ser alguma outra coisa. Né? É... Outra coisa também, gente. As faixões mesmo que teve, né? Ah, outra coisa também que eu vou mostrar pra vocês. Essa não era... Quando a gente foi fazer o pedido da tinta... Deixa eu virar aqui. Quando a gente foi fazer o pedido da tinta... Não era pra ser essa tinta aqui. Né? Na hora da confusão, assim... Nossa, e na hora que o Cláudio foi pedir a tinta... A gente pediu. A gente colocou lá cinza chumbo, né? Que eu acho que é assim que fala. Cimento queimado. Cinza chumbo. Não sei assim se fala. Se não for, vocês me corrijam aí. E aí, o que que aconteceu? Eu acho que foi na hora que a gente foi confirmar... A gente acabou achando que confirmou... É... Cimento queimado cinza chumbo, né? E aí, acabou vindo essa cor. A gente só percebeu quando a gente foi abrir. Né? De início, a gente pensou que não ia combinar com o cinza. Mas, graças a Deus, ficou bonito. Combinou. Né? Então, não teve nenhuma interferência. Mas era pra ser o cimento queimado cinza mesmo. Cinza chumbo que fala, né? Mas aí, enfim... Mas o importante é que ficou bom, ficou bonito. Bom, paixões... É... É... Esse é o produto atualizado da casa como está agora. Como eu falei pra vocês, falta só pouquinha coisa aqui na sala. No quarto game e no quarto lá que eu e o Cláudio dorme. Né? Agora eu vou virar a câmera pra finalizar o vídeo com vocês. Bom, paixões... Como vocês viram aí? Fim do mistério. Enfim, fiz o tudo. Mostrando pra vocês como que tá... É... Aqui tudo atualizado. Tudo bonitinho. Tá? É, expliquei pra vocês as modificações que a gente vai fazer. É... Tentei ser o mais breve possível e a mais resumida pra vocês entenderem. Como eu falei pra vocês, ao decorrer de todo mundo que a gente for fazendo aqui, a gente vai tá gravando pra vocês, tá? A gente vai tá compartilhando tudo com vocês. Tá? É que nem vocês viram aí. O poeiro ainda não tá... É... A gente ainda não mexeu porque a gente tá dando... Primeiro a gente tá fazendo aos poucos, né? Não tem como a gente fazer tudo de uma vez só. Então, primeiro a gente tá... Quando a gente tá... Finalizando aqui a sala. Aí a gente tá... Depois a gente vai finalizando o outro quarto. Depois os outros quartos e assim sucessivamente. Até a gente finalizar tudo. Então, a gente tá fazendo de pouquinho em pouquinho. Conforme que a gente for fazendo. Se a gente for comprando mais alguma coisa. Se for pintar mais alguma coisa. Que eu acho que não vai... A única coisa que vai precisar pintar mesmo. Que não eu falei pra vocês. É só lá a... Até toda a cozinha. Então, eu vou dizer que vai precisar pintar. O resto já tá tudo pintado. Tudo certinho. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour. Tá? Eu espero que vocês entenderam o que eu falei. Eu espero que vocês entenderam o que eu expliquei pra vocês. Outro detalhe também, paixões. Como eu falei pra vocês. Vai sair... Hoje é sábado, né? Eu comecei a fazer o vídeo ontem, sexta. Hoje é sábado. Esse tour ainda vai sair ainda hoje. Então, já vou editar já. Vai sair hoje. Tá? Não vai sair sete horas da noite hoje. Hoje vai sair um pouquinho mais cedo. Eu ainda não tenho o horário certo. Tá? Mas eu vou avisar pra vocês lá no Instagram. Então, como eu falo pra vocês. É muito importante seguir eu e o Cláudio no Instagram. Vai tá aqui no telinho de vocês. E também na descrição do vídeo. Tá? Outra coisa também. Sai vídeo toda segunda, quarta e sexta. Sete da noite. Tá? Sábado e domingo. Não sai sete horas da noite. Sai um pouquinho mais cedo. Ainda a gente não tem o horário certinho. Mas assim que a gente tiver. A gente já tá começando a nos organizar pra saber o horário certinho. A gente vai tá avisando pra vocês. Então, como eu falei. Ah, quem não é inscrito aqui no canal. Já se inscreve. Ativa o sininho. Deixa o like. Comenta o que você achar do vídeo. Compartilha com todo mundo. Tá? Então é isso, paixão. Espero que vocês gostem desse vídeo. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.